O acidente foi próximo à cabeceira da ponte do Rio Chopin, na rodovia PR449, conforme mostram estas fotos. A ocorrência foi por volta das cinco e meia da manhã desta quarta-feira. Conforme o Corpo de Bombeiros de Palmas, a empresa responsável pela carga já foi acionada para o encaminhamento das equipes de trabalho para o transbordo e limpeza. O motorista escapou ileso no acidente. O trânsito foi lento na rodovia durante a manhã de hoje.